E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui alguns detalhes da minha loja, né? Quem tem curiosidade de saber como que é o ambiente aqui, o local e os produtos que nós vendemos. Pessoal, de antemão quero pedir a todos vocês, né? Que se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, entendeu? Isso é gratificante. Graças a Deus o canal tá crescendo aí. Estamos com 810 inscritos mais ou menos, tá? Agradeço de coração o apoio de todos vocês. As dúvidas, os comentários. E da melhor maneira possível a gente tenta responder a todo mundo, tá bom? Vamos lá conhecer um pouquinho da nossa loja aqui. A recortar e dos produtos que a gente vende. Tudo bem pessoal, isso aqui é o caixa da nossa loja. Teclado, impressora, as vendas, onde sai. A gente tem a nossa maquininha, vou pressionando aqui. Essa impressora de etiquetas de preço, ali. monitor, sistemas. Aqui eu tenho algumas informações, né? De valor de crédito, de cartão. Que algumas pessoas... Como a gente vende algumas coisas de... Pequeno valor de R$2,50. Muitas pessoas querem passar crédito no valor de R$1,50. A gente definiu esse valor mínimo de crédito, tá? Então, aqui o sistema, o computador. Aqui fica a nossa gôndola. Olha aí. Vendo a enchia. Feijão de corda, ervilha, lentilha canadense, grão de bico, linhaça dourada, mix de castanha, nozes, ameixa sem caroço, uva passa, amendoins aí. Com sal, sem sal, frito com alho, amendoim e ovinho, farinha de linhaça dourada, granola, copo e sem açúcar. Aqui a proteína de soja média. Tem sabor de galinha, de frango, perdão. Olha só. Cacau alcalino. Isso aqui é o 70% que a gente trabalha. Farinha de arroz, farinha de amendoim. Farelo de trigo fino. Açúcar mascavo. Farinha de coco. Cheirinho de amendoim, polvilho doce, polvilho azedo, coco ralado, flocos grosso. Tem três tipos. Ele tem o finos, tem o farelinho também. Aqui os biscoitinhos, né, prestígio. A manteiga do uva-uga. Esse aqui é o novo sabor que a gente está trabalhando. Esse aqui a gente já trabalha. Essas bolachinhas são uma delícia. O pessoal usa, gosta bastante. Aqui mel. Mel de pote, mel bisnaga. Temos também o antigripal aqui, já composto, né. Óleo de coco, ascavíde, leite de coco. Tem o alho triturado também aqui. Alguns adoçantes. Molho, né. Como o shoyu. O molho de alho, o molho inglês. Pimenta. Vinagre orgânico e comum. Biomassa de banana verde. E também mostrar esse detalhe aqui no caixa que a gente tem, né. Alguns barris de cereais. Na Nutri. Olha só. Também tem esses chocolatezinhos aqui que o pessoal vai visitar aqui e gosta bastante. Tem o chocolate 60%. O cacau da mistri que a gente trabalha. Tem esses biscoitos integrais aqui de arroz. Essa marca Caminho. Os doces para reposição na barrica que a gente trabalha. Vendo algumas coisinhas. Aqui pote de temperos. Olha só. Aqui tapioca de um quilo e de meio quilo. Aí a gente faz promoção de tapioca. Pessoal levando uma unidade da tapioca sai na barra. E duas unidades saiu de 50 para potencializar. Para a pessoa levar mais, né. Que a gente consiga vender mais rápido também. Aí tem aqui o café torrado de milho. Para pessoas que querem sair da cafeína. Esse café aqui é mais natural. Ele não tem cafeína. Arroz integral. Sal marinho. Açúcar. Demerar orgânico da linha Nativa. A gente pega diretamente da Nativa, tá pessoal. Você faz o cadastro lá. A gente faz a promoção aqui também. Uma unidade dela sai de 50. Dois sai de 5,99. A partir de duas unidades. Você faz o cadastro lá do MEI. E eles já automaticamente no site. Já liberam o valor para MEI, né. No caso CNPJ. Aqui o xarope da vovó. O açúcar. O vinagre orgânico, né. De meio litro. Tá. E vamos lá para outra parte aqui. O xizinho dos óleos essenciais que a gente tem. O próprio. Isso aqui. Os próprios bonifadores. O próprio de gotinha. É um marrom, verde. Com álcool. O uso sem álcool. Os óleos essenciais. Mulaleuca, rosa mosqueta. Sabonete de enxofre. Um barro. Barro de timão. Aroeira. Argila. Sabonete de argila verde. Também argila branca. Dolomita. Aqui as balinhas de gengibre que a gente posiciona nessa parte. Parte do chá daqui. As pessoas já conhecem. Eu mostrei em outros vídeos. Vídeos anteriores. Nosso painel. Lembrando que nosso painel de início na outra loja, quando começamos, não era... Esse tamanho era menor. E aos pouquinhos a gente foi agregando, né? Tanto outros chás. Aumentamos também o painel, né? Pra colocar outras variedades. Aqui. Camomila. Erva doce. Bisco. Cavalinha. Sena. Barba de mão. Jato lá. Vou mostrar pra vocês agora a arquibancada. Aqui é a nossa arquibancada. Eu já mostrei em outros vídeos. Essas duas barricas estão vazias. Porque nós estamos estudando a possibilidade de colocar outros produtos. Essa aqui é a aveia flocos grosso. Acabou. A gente vai estar repondo ela, né? Aveia flocos fina. Sal. Faralho de aveia. Farinha de aveia. Farinha fina da Bahia do Nordeste. Bitarbonato. Os temperos. Ana Maria do Verdes. Feijãozinho. Alho, salsa, cebolla. Xemexu. Tempero, banana. Asse a pernau, pulinal. As castanhas. Sem sal, por sal. A assada do cabo, bem tradicionada no creche. A assada do baralho. Mais algumas coisinhas, né? Farinha de amêndoa. Catuaba em pó. Marapuama. Maca peruana. Canela em pó. Guaraná em pó. Pepita de girassol. Quinhua branca. Tem o gergelim. Tem o gergelim. Tem belomita. Piscílio. Luzina azulá passa branca. Amêndoa crua. Semente de abóbora. Damasco turco. Gotas de chocolate. Cranberry. Chilitol. Pimenta do reino em grão. Caldo de carne. Tempero mineiro. Alho em pó. Seu bolo em pó. Limão pepper. Olha só aqui. Páprica doce. Páprica picante. Pelo. Alho frito. Cominho moído. Minagrete. Caldo de galinha. Pimenta do reino. Coentro em grão. Açúcar de fogo. Colágeno hidrolisado. E aqui as guloseimas, né? Vê o pessoal tá aqui na loja. Também alguma dúvida que às vezes as pessoas... Ah, como que é produtos naturais e vende doces, guloseimas? Então lembrando, pessoal, que nas lojas aqui de produtos naturais em São Paulo, Muitas lojas vende guloseimas também, tá? Então nós se inspiramos nelas. Então praticamente todas as lojas aqui da Zona Serialista vende guloseimas. Então essa é a nossa arquibancada. Olha só. Aqui. Um ângulo melhor pra vocês. Tá na entrada da loja. Aqui é a nossa banquinha de água. Na entrada da loja. Olha só. Aqui. Também temos um painel de temperos, né? Com orégano, amaciente em pó, noz moscada, pimenta cayena, cravo em pó, rangi em pó, pimenta bovina em canela, papatina, pimenta calabresa e canela, folha de louro, cravo, cravo em pó. Aqui logo ao lado nós temos o pati de suplementos. O nosso grande gelador fica ali em cima. Não temos ar-condicionado ainda. Então fica ali. Conseguimos sofrer aí, por enquanto, as nossas necessidades. Aqui malto, pasta de amendoim, shake, coqueteleira. Essa parte aqui é as creatinas. Barrinhas de cereais com proteína, né? Da Max, da Combat. Aqui composto, cafeína, perotermogênico, marca peruana em cápsula, BCAA. Enfim. Aqui nós já temos as pomadas, pradores, argila, olha só. Aqui mais embaixo, sabonete íntimo. Tem barbatimão, ardoeira, morango e champanhe, frutas vermelhas, menta, coco, arassol, cebo de carneiro, arnica. Tem gel redutor também. Aqui alguns shampoos, cremezinhos. Kit, gelé de cabelo. E vou estar mostrando também a outra parte aqui. Vou mostrar nessa parte aqui, a nossa gôndola central, pessoal. A gente adquiriu ela, ela não está totalmente cheia agora ainda, porque estamos estudando também os produtos a serem colocados. Nelas aqui ficam granola orgânica da linha Nativa, que a gente trabalha. Eles entregam aqui no nosso estabelecimento mesmo. Farinha de aveia orgânica, aveia em floxinho. E o suco da marca Aurora. Mas no fundo ali vocês estão vendo o carrinho da minha bebê. Vem aqui fazer bagunça. Olha só. Lembrando também a nossa balança aqui. Aqui ficam os fechos, né? Para a gente enrolar o pacotinho. As luvas. Tinha as embalagens, né? Para 100 gramas. Acima de 200, 300 gramas, dependendo do produto, né? Tem essas. Aqui embaixo um estoque nosso de embalagens, sacolas e frio. Aqui a rua, a porta. Está um pouquinho escuro, porque está com o trás. Cuidado. Olha só. Outro detalhe, nós temos isso aqui também. Defendemos como peso mínimo, né? Dos produtos agrameis. 100 gramas, porque às vezes as pessoas querem levar 10 gramas, 50 gramas. Ganham 1 kg, né? Então, fica muito complicado às vezes a pessoa chegar e querer 30 gramas, 20 gramas. Vai sua embalagem, vai tudo mais. Tem lojas aqui em São Paulo que eles vendem a partir de 250, 240, 200 gramas. São poucas lojas que vendem a partir de 100 gramas aqui em São Paulo. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho mostrando aqui do ambiente da nossa loja. Os nossos produtos, entendeu? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de deixar o seu comentário, de curtir, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende para outras pessoas, entendeu, pessoal? Assista os nossos vídeos. Bom, um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto